É preciso nascer de novo. Em João 3,3 vai dizer sobre isso. É preciso viver uma nova etapa na sua vida. É preciso mudar de vida. É preciso fazer como Jesus que veio ao mundo nascendo de novo. Porque Adão já tinha feito isso. Mas ele errou, mas ele pecou. E Jesus traz um novo exemplo para ser seguido. Uma nova etapa que precisa ser seguida. E ele deixou um valor fixado. Isso nós chamamos de legado. A CIDADE NO BRASIL Ainda que eu ressuscite alguém dos mortos. Em Lucas 16,31 vai falar sobre isso. E é uma história sobre o rico e uma pessoa pobre. Uma pessoa que não tinha nada. A riqueza de um é material, mas a de outro era espiritual. Qual legado você está carregando com você? Porque ainda que Jesus ressuscite, o que vai mudar na sua vida? O que vai fazer de você uma pessoa melhor? Jesus deixa um legado. Um legado de mostrar para você que mesmo que você pense que não tem nada, você tem muita coisa. E quando você pensa que você tem muita coisa, às vezes você não vai ter nada. É um legado. É algo que você constrói ao longo da sua vida. Mostra tudo para todos. O melhor exemplo a ser seguido. O melhor exemplo a tomar para uma nova vida, uma nova etapa da sua vida. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a história de outras pessoas. Eu observo que naquele momento ali que os dois estão em um local bem diferente. Porque aquele que não tinha nada agora está no seio de Abraão. E agora aquele que tinha tudo está no Hades, no pior lugar. O que você tem procurado deixar para outras pessoas. O que você tem colocado como prioridade na sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, mas o melhor legado que você pode deixar, o maior valor fixado que você pode deixar é o de Jesus nas pessoas. A gente falou sobre ser de meus imitadores. E aí você tem vividos. Você tem vividos. E há algo que você precisa deixar. Você precisa ser o imitador de Cristo E mudar a história de muitos É isso que é um legado O que é um legado